Ela passou do meu lado Você não ficou chateada não, né? Não me viu nem veio me falar Que eu tava ali tão toda errada Não tive nem tempo de pensar Ela passou desse jeito Me lambeu, me cuspiu, me invadiu Me flertou com todo respeito Que não tinha mais e fugiu Mas não tem nada não Mas não tem nada não Eu já arranjei a solução Mas não tem nada não Eu já arranjei a solução Mas não tem nada não Ela passou do meu lado Não me viu nem veio me falar Que eu tava ali tão toda errada Não tive nem tempo de pensar Ela passou desse jeito Me lambeu, me cuspiu, me invadiu Me flertou com todo respeito Que não tinha mais e fugiu Mas não tem nada não Mas não tem nada não Eu já arranjei a solução Mas não tem nada não Não, 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 não Mas não tem nada não Não, 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 não Eu já arranjei a solução Mas não tem nada não Não, 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 não Eu já arranjei a solução Mas não tem nada não Mas não tem nada não Eu já arranjei a solução Mas não tem nada não Não, 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 não Mas não tem nada não Não, 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 não Não, mas não tem nada não, 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 não Eu já arranjei a solução Mas não tem nada não, 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 não Mas não tem nada não, não Mas não tem nada não, não, não Eu já arranjei a solução Mas não tem nada não, 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 não Mas não tem nada não, não Eu já arranjei a solução Mas não tem nada não Legenda por Sônia Ruberti